Música Tá piscando, tá gravando, é nóis, cambada, canal, clandestino channel e primeiro vídeo em 2018, moleque! Aqui, tá sendo a primeira gravação que a gente tá fazendo aí, né? Oito e meia da manhã, é nóis, saindo pra mais uma aventura, começando, hoje é dia 2 de janeiro, hein? 2, 2, gravando dia 2 de janeiro com certeza esse vídeo vai sair lá pro dia 15, talvez, nem sei. Porque eu já coloquei vídeo aí a semana, essa semana, essa semana do dia 2 até o dia 6, 7, 8, 12, acho que até o dia 12 tem vídeo já. Então vai sair, já tá tudo programadinho lá, né? Ainda tem, que eu passei sinal de ano aí, editando aí um monte de vídeo. Esses dias aí. Acho que eu tenho vídeo aí até... Deve ter uns 30 vídeos já editados lá já, pra colocar no canal. Por aí, acho que deve ter o janeiro todinho já, de vídeo já editado, programadinho, arrumadinho, belezinha, só pra colocar lá. Que obviamente foram gravados no ano passado. Já lembrando que se não, eu sei, é sempre assim. Cadê o Frajão? Cadê isso? Cadê aqui? Trocou de caminhão? Quebrou de novo? Aquela coisa toda, tanto aí, tá sempre avisando, né? Bom que a maioria já sabe, mas aqueles que continuam perguntando, óbvio, né? As coisas óbvias. Tem muito vídeo ainda, né? Muito, 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 muito vídeo ainda. Lembrando aí, a gente conseguiu bater o recorde! Batemos o recorde em 2017, foi um ano maravilhoso. Já desejando de novo aí, um bom anos novos pra vocês. Deixa eu ver, o saco tá aqui ainda. Aí esse saco aqui, ó. Não é saco, não é pra cobrir aqui as coisas, aqui o banco, né? É isso que eu ia, que eu tava falando, né? 2017, a gente bateu o recorde de quebrada de caminhão. Os fanboys ficam doidos, o cara fica doido, o cara tá quebrando os caminhões todos da empresa, velho. O cara tá quebrando, nós quebra mesmo, tamo quebrando tudo. Porque caminhão parado não quebra, se o caminhão ficar parado daí não quebra, o caminhão andando ele quebra. Comigo ele quebra mais, né? Porque eu que quebro, né? Porque eu não sei usar o iShift. Eu quebro até aqueles que eu não uso. Atenção, até aquele que eu não tô usando, eu quebro também. Semana passada quebrou um... Mais uma caixa iShift. Porque não quebra. Por quê? Porque o freio motor é top. Quebrou mais um iShift? IShift não quebra, mas quebra. Ah, que quebra. Quebrou mais um iShift. Ah, mais uma caixa de marcha quebrada. De um colega nosso aí. Ah, quebrou até debaixo do túnel ali, com ele ali. Começou... A mesma coisa que aconteceu comigo. Parou. E quando foi ver, era a caixa de marcha. As engrenagens ali, que é top, que não quebra. Ok, parou com ele também. E esse daqui... Não sei se vocês lembram do vídeo aí que eu coloquei aí, que a bateria não tava carregando. Que talvez eu pensava que fosse alguma falha no sistema, alguma coisinha. Falei assim, não. É novo, né? Acontece de ter algumas falhas, pequenas falhas, né? No sistema. E acusa que, né? Tipo... Ah, é novo. Não! Não foi aquilo. Foi alternador que já tava fodido, ó. Ou melhor, não tava bom. O alternador dele, que é zero bala, não tava carregando direito. Então, não carregava a bateria. Mandaram pra pouco. Por isso que tem esse... Não, já tinha até tirado. Já tinha até esquecido. Essa aqui de cima aqui. Trocaram as duas baterias dele. E trocaram o alternador. Porque o alternador não tava carregando direito. Ou mandava carga demais. Pelo que eu entendi. Ou quando eu precisava, eu não mandava carga. Então, por isso que aquela voltagem ia muito pra cima. E... Não carregava as baterias. Não sei. Por quê? Como? Quando? Como aconteceu? Não sei. Obviamente, ali vem os fanboys. E o cara já quebrou o alternador. Lógico. Eu soltei o alternador no toba. Ai, rodei demais e quebrou o alternador. Porque é fácil quebrar o alternador de caminhão. A gente senta aqui. Aperta um botão. Pisa no acelerador. E o alternador quebra. Porque eu quebro o alternador. Caralho. O alternador já foi pro pau. Não é que foi pro pau. O alternador não estava bom, né? Obviamente. Depois de 30 dias. Então, nós fechamos o ano de 2017. Com o caminhão zero bala. Zero. Na oficina. Eu fico muito doido com um negócio desse. Ah, 2017 foi pra mim foi o ano mais. Acho que foi o ano que eu tive mais problema em toda a minha vida profissional de caminhão. Acho que foi o ano que bati o recorde de oficina. Nem o tempo da Itália, com o Iveco, com o Scania, com o Mercedes, com o que mais que eu dirigi? Mã. A experiência toda que eu tive, eu nunca tive tanto de problema em um ano todo. Igual eu tive com esse caminhão aqui. Esse não. O outro. Foi um ano de oficina. Direto. Cada um mês ali, 20 dias. E três, um mês e meio, dois às vezes. Quando eram dois meses, eu podia levantar a mão pro céu e agradecer. Ô, senhor. Graças a Deus, não quebrou assim esse mês. E ó, direto. Pau, direto. Quebra, 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 quebra. Nosso amigo Aurélio tá com o dele quebrado também lá. Tá com um problema, não sei do que lá. Que não consegue, ninguém consegue achar. Tem que mandar pra Volvo também. E já tem um mês já que o caminhão dele tá parado. E não tem previsão pra arrumar lá. A não ser quando mandar pra Volvo e ó. Dinheiro, moleque. É muito dinheiro. E tá parado dele também lá. Ele tá usando outro. Ele tava até aqui comigo aqui, mas tá usando um daqueles velhos, né. O do outro rapaz que tinha entrado. Aquele que todo mundo perguntou. De volta, todo mundo não. De volta e meia alguém pergunta aí de... Ah, se ele foi... Como é que foi? Aquele rapaz que tava aprendendo lá comigo lá. E... Vocês viram o vídeo dele aí. De vez em quando eu vejo algumas perguntas aí. Se ele foi efetivado, se tá bem. O cara tá ótimo, 100%. Ele tá dirigindo, tá mandando pra caramba. Mas a caixa de câmbra dele também quebrou. E o dele não é desses novos. É daquele antigo, né. Mas... Deu problema na caixa de câmbio dele. E... Teve que trocar também. Ficou aí alguns dias parado. Nesse... De novembro pra dezembro, acho que foi dois ou três aí. A caixa de câmbio que foi pro pau, hein. Duas ou três. Pensa como é que eu já falei, né. O patrão já não tem cabelo na bunda mais. Acabou. O que tinha já... Tá lisinho. Tá igual bunda de criança. Tá, ó. Depiladinha. Não sobrou nem um pelo lá mais, né. De tanto problema que esse caminhão deu pra ele. E esse aqui, ó. Por enquanto tá na garantia, né. Então tá de boa, né. Por enquanto tá na garantia, né. Deu algum pipinho, você pega e leva lá, né. E quando acabar a garantia? Aí é que eu quero vir. Vamos lá pra mais uma entrega ali na cidade de... Acho que... Bracknell. Bracknell. Carregar de banana. Banana aí até na tampa. Vou lá no Raytros, entregar lá. Depois a gente vai pro Porto. Aí começa aquele bate e volta ali. Semana toda a gente a gente... Até esperar que semana que vem a gente volta pra prancha. Pra levar ferro. Pau. Coisa dura. Coisa rígida. Coisa de macho. Esse negócio de banana macia. Esse negócio assim não dá, não satisfaz. Tem que ser ferro mesmo. Tem que ser ferro duro. Ótimo anos a todos. E vamos lá fazer a primeira entrega do ano. Porque começa já assim. Levando banana. Quem leva banana no primeiro dia do ano, leva banana o ano todo. Esse é o ditado. Estamos chegando já. Olha só que clima aqui. Amém. Oi, tchau. Oi, tchau. E aí? E aí? Waitras! Waitras! Eeeh... 300... Esperou, bora Obrigado Para o Espírito Quando tá esse clima assim Tem coisa melhor Tô com a impressão que esse ano aqui Tá chovendo mais do que o ano passado Tá chovendo dia sim e dia sim Tá bravo o negócio Eu acho que a gente já tá perto da cidade de Winchester Na M3 DC Direção Sue Se eu não me engano Bem lá no porto Eles mudaram mais uma vez As normas de segurança Agora parece que precisa de De capacete Pra entrar lá dentro Porque justamente Vai que um contêiner daquele lá cai na sua cabeça O capacete pode ser útil É clandestino Mas pode cair um parafuso Pode cair isso, pode cair aquilo Porque aqui chove até parafuso Porque a área que a gente tá lá Não tem movimento de contêiner por cima Então não cai próprio Não cai nada Na cabeça da gente lá Pode cair uma piroca Na sua cabeça Porque aí pelo menos Tá protegido Tá certo Porque a área lá onde eles movimentam os contêiner lá A gente não pode Não pode A gente pode até passar lá Mas a gente não vai lá Onde eles tiram do navio E colocam em cima da Daquelas carretas que eles movimentam elas Então a parte que a gente tá ali Não tem nada por cima Só os caminhões Então Sei lá Cada coisa que Acho que foi semana passada Sexta-feira passada Quinta ou sexta eu estive lá E o rapaz falou A partir de segunda Terça-feira Pra entrar no porto Precisa de capacete Ué? Então tá Apesar que eu tenho sempre o meu ir Porque a gente usa pra ir nas obras Então E quem não tiver eles falaram lá Que vai mandar pra trás Não vai poder entrar pra carregar Já Tudo zerado, ó E elas devem estar indo lá pra baixo Porque lá Tem uma vez que eu peguei lá Um tava descarregando os Jaguars De vez em quando a gente pega uma Descarregando esses carros aí Não sei se é pro resto da Europa Lá no portozinho Perto de casais, descarrega os carros da Volkswagen E esse daqui eu vejo que eles carregam muito esses carros aí Chegamos já aí de novo Nesse porto de bosta aí Esse aqui é um portozinho que eu detesto Mas fazer o que, né? Aí eu pergunto Esse semáforo aqui pra quê? Abri a faixa do ônibus ali Pra quê? Pra quê uma bosta de um semáforo desse jeito aqui, ó Porque tem três faixas de todo jeito Escaneazão da Irlanda aí, ó Irlandês com a direção esquerda Preciso de viajar muito pro exterior e pra fora É, vai lá pegar o navio Ele vai pegar o navio e eu vou pegar a banana aqui, né? Nossa, a diferença de trabalho Pelo que parece, tá de boa Porque geralmente a fila tá aqui já, né? Geralmente não, a última vez que eu vim tinha muita fila aí, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Benet 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 DB40 E aí Esse aqui é capacete, né? Eu vou parar aqui já, ó Vou abrir as portas E eu vou colocar aqui já Em 20 minutos eles carregarem Um evento Foi rapidão Porém, dessa vez não deu nem pra fazer a pausa, né? Tô com uma hora e meia já E daqui até lá é duas horas e meia, três horas, né? Dependendo do trânsito Então vou chegar lá com o horário certinho, né? Se tiver que fazer pausa antes Está bem tranquilo aqui hoje Muito estranho É o período, né? Depois das peças aí Acho que cai mesmo o trabalho Aqui você vai Obrigado Yeah Yeah Yeah, good Nah Ravish See you, mate Os caras não gostam do Chelsea, não Vê que a camisa do Chelsea Vocês acham ruim Vamos lá Vamos enfrentar aí esses quilômetros aí Voltando Aí, primeiro vídeo do ano Primeira gravação do ano Não é o primeiro vídeo, né? Porque já saiu outros vídeos Primeira gravação do ano Aí, curtiu? Deixa aquele like Vamos que vamos ir Novela pra macho Estação 2018 É, começa a nova série Porque nós é foda O beijo na bunda nunca morre, né? Fica sempre Até a próxima e fuma! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!